Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fish, Feed and Grow. E hoje continuando com a nossa série de evolução, onde eu começo com uma espécie bem pequenininho e vou evoluir nessa espécie até chegar no último nível e conseguir ele modificado. E no caso, hoje eu comecei com esse polvo pequenininho, esse polvo anão, e vou evoluir até chegar no super Kraken gigantesco que é a maior evolução desse peixe, mano, desse polvo. Então é o seguinte, todo super modo agressivo, onde todos os peixes têm chance de nascer até o level 15. Ó, eu nasci no level 11 e os peixes também me atacam com mais facilidade, eles estão muito mais agressivos. Seguinte, ó, já tem um tubarão ali. Vamos upar, eu preciso upar. Quanto que eu tiro? 0.8, foi 0.8, mano? Caraca, vai ser mais difícil do que eu pensei. Ó, vou pegar esse pequenininho primeiro. Tirei 0.8 do pequenininho. Esse esbeção fica fugindo ainda, ai, 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 ferrou. Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque essa série de evolução tá muito maneirona. Mano, eu acho que no level 30, caraca, level 13 já. Eu acho que no level 30 ele vira outra versão. Mano, 1.1. De 1 em 1, o polvinho enche o papo, né? Devorou, devorou. Bora quebrar a carne, quebrar o sushi. E sai fora, mano, seu loucão! Olha só esses peixes, mano! Os caras roubaram a minha carne. Pô, que agora tá me atacando esse peixe? Então, sai fora! Ah, seu machão! Olha que peixe lindo, galera. Olha isso, vai render muita carne. E tomara que ninguém roube minha carne. Boa, rápido! Vamos engolindo, vamos engolindo. Vai ser muito difícil. Eu vou deixar nada de carne. Eu preciso usar a estratégia de tentar pegar carne dos peixes que são eliminados por peixes maiores. O peixe, level 16. Boa demais. Ou será que eu já consigo eliminar as moreias? As moreias dão bastante XP. Mano, será que eu consigo eliminar? O que é isso? Ah, como assim? Vou ir com um ataque, mano! Não! Ah, não. Bora voltar. Galera, eu morri com um ataque daquele camarão. Sei lá que peixe que era aquilo lá, velho. Mano, olha o tanto de carne. Dei sorte e agora vai. Mano, eu preciso muito pá. Olha isso. Que isso, velho? No level 15 eu não consigo ganhar de ninguém. Caraca, level 21. Tenho muita sorte, mano. Agora sim, a gameplay vai começar. Agora virou loucura. Nossa, 21. De 4, 5. Começar a tirar 21 é perfeito. Caraca, tô de ponta cabeça, mano. Galera, agora a gameplay vai começar. Pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei um tempão caçando carne porque o negócio é louco. Ou ia roubar de algum peixe ou ia achar perdido assim no oceano. Achei, dei sorte. E agora eu não posso morrer de jeito nenhum, mano. Ó, já tem uns loucos querendo me pegar. Agora eu preciso muito aproveitar essa chance que eu tive. Não ser eliminado por um megalodon nem por um tubarão e ir com tudo, mano. Leva 26. Ó, vou pegar aqui. Vou vir aqui mesmo, pegar esses peixes aqui. Nossa, pode que eu ataco rápido. Boa, 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 boa. Vamos lá, galera. Tá sofrido. Level 27, mas ainda não tô muito mal, não. Ó, esse peixe me elimina fácil. Aquele peixe ali me elimina fácil, fácil. Sai fora. Ó, esses daqui que eu sofri pra eliminar vai ser facinho também. Boa demais, boa demais. Ó, alguns peixes eu já consigo engolir eles. Não preciso nem morder. Vamos ver se eu consigo engolir esses daqui já. Consigo, mano. Agora vai. Caraca, agora é melhor. Garaguejo vai? Não vai. Garaguejo tem que morder. Cara, já sei. Moçã, olha o tanto de peixe ali. Ou será que eu pego o tubarão martelo? Vou pegar o tubarão martelo. Nossa, ele tira o vídeo. Eu ferrou. Vou morrer. Não. Nossa, será que ele vai me dar? Ah, vou conseguir. Boa demais. Ah, não. Tem mais um ali em cima. Ferrou. Come, 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 come. Boa, level 30. Caraca, eu não evoluí. Então, acho que deve ser no level 40. Bora ver. Ou 50. Eu tenho que evoluir para a próxima espécie. Que depois no level 100 eu viro um super kraken modificado. Caraca, achei o paraíso aqui, mano. Se aparecer o megalodon, eu estou ferrado. Caraca, level 32. Está tudo bom. 33. Que isso, velho. Vai, 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 vai. Mano, achei o melhor lugar do mundo para upar. Que isso. Só não tenho ideia de qual polvo, qual tipo de peixe eu vou virar agora. Porque esse polvo é muito fraquinho, cara. Mesmo no level 37. Que isso. Não tira nada. Ele tira 114 no level 37, mano. É muito fraco. Opa. Feio. Nossa, eu preciso ir para logo. Aqui, come. Que isso, mano. Nossa, aquele peixe é forte. Será que eu tento? Vou pegar. Feio. Ele está morto. Vou aproveitar. Vai. Mano, o que é isso? Caraca, velho. Eu virei uma lula gigantesca. E estou preso na areia. O que eu faço? Nossa, velho. Acabei de virar uma lula gigantesca, mano. Caraca, spawnou na areia, mano. Vai, lula. Vai, lula, sua doidona. Caraca, velho. Eu estou gigantesco. Consegui voltar. Consegui voltar para o oceano. Galera, essa é a segunda evolução. É a lula gigantesca. Que isso, velho. Mano, sabe qual é o problema dessa lula? Ela é horrível para virar. Ah, não. Vou perder. Sai que eu ataco. Não, tiro 7. Como assim, mano? Que eu tiro 7. Ah, não é possível que eu tire 7, cara. Meu Deus, Megalodon. Não. A sorte é que ele é rapidona, mas ela vira muito devagar. Nossa, estou ferrado para upar esse bicho aqui. Estou muito ferrado. Quanto que eu tiro aqui, mano? Nossa, a sorte é que eu estou engolindo todo mundo, mas também totalmente bugado essa lula. Mas estou upando aqui, ó. Está muito bugadão, mano. Eu tenho que pegar esses peixes aqui. Tenho que pegar esses peixes mais fortes para upar logo. Nossa, eu estou ferrado se eu tiver que chegar no level 100 com esse bicho aqui, mano. Ele é muito esquisito. Ele é muito ruim de mexer. Horrível, horrível, horrível. Ih, vou morrer ainda. Mano, caraca, eu acho que eu consigo engolir tudo. Calma, deixa eu ver o negócio. Estou gigantesco, né? Nossa, agora eu descobri a técnica dela, velho. Ah, lula colossal. Calma, ela engole tudo. Não sei se é tudo, né? Eu acho que o Megalodon ela não vai conseguir engolir. Que isso, mano? Que loucura. Olha ela aqui, que massa. Galera, eu preciso o quanto antes. Que isso? O quanto antes eu acho que no level 50. Ah, não, Megalodon. Ferrou. Ai, fuge. Sorte que ela é rápida. Ela não vira, mas ela é rápida. Eu preciso o quanto antes virar level 50 para evoluir para a próxima evolução, mano. Que loucura. Ela é a pior espécie de peixe, de polvo, sei lá, para jogar, mano. Ele é muito chato. Nossa, engoliu o tubarão. Leveu 48. Caraca, daqui a pouco eu vou upar. Rápido. Antes que o Megalodon me engula. Vamos, mano. Preciso upar. Rápido, rápido, rápido. 49. Vou pegar aqui os... Vamos, mano. Vai, fui. Mano, que isso? O que eu virei? O que é isso, mano? Calma, não estou enxergando nada. Eu virei uma lula lego. Um polvo lego? Como assim? Calma aí, mano. Estou enxergando nada. Nossa, vou morrer. O que está me mordendo? Sai fora, seu doido. Não, sai. Vou morrer. Caraca, quase morri. Mano, galera. Esse é o Kraken gigantesco? Eu não entendi. Ué, mano. Eu não estou entendendo. Nossa, olha aí. Cara. Galera. Não era esse o Kraken. Eu acho que eu ia virar. O que aconteceu, mano? Bugou tudo. Eu não entendi nada. No level 50, eu virei... Mano, essa lula gigantesca aqui. Bugou tudo o jogo, manos. Bugou mesmo. Bugou muito o jogo. E eu estou no level 50. Bugou muito, galera. Não sabendo, eu acho que a boca está engolindo tudo, manos. Galera. Eu acabei de virar a lula gigantesca, que não é a que eu ia virar. Talvez, se eu chegar no level 60, eu consigo virar o Kraken verdadeiro. Vamos ver. Ó, ó. Assim eu consigo ir comendo um monte de peixe. Legal. Eu vou sugando tudo, manos. Vamos lá. Vamos andando pelo oceano e vamos sugando tudo. Será que no level 60 eu vou conseguir virar? Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente aqui embaixo nos comentários. Polvo gigantesco modificado. Polvo gigantesco modificado é a nossa palavra secreta. Que agora eu preciso chegar no level 60 para virar. Mano, eu acho que eu vou virar daí o outro polvo que era para virar. Não sabia que ia virar esse antes. Virou. Galera. Era esse polvo que eu queria virar, mano. Nossa, mas ele voltou. Que engraçado. O outro bugou. Ficou no level 50. Eu cheguei no level 60. E eu virei o super Kraken gigantesco. Que não tem nada de gigantesco. Porque eu preciso pá para conseguir ficar gigantesco, mano. Caraca. Igual todos os mods. Quando eu chego no level do mod. Eu bugo, né? E volto ao level 1. Seguinte, galera. Bora caçar. Eu consigo aqui alguma coisa? Caraca, mas eu tiro bem. Eu tiro bastante. Eu tiro bastante e já estou no level 3. Aqui. Nossa, comida. Dando sopa. Vai, vai, vai. Engole. Nossa, eu consigo engolir tudo. Será? Nossa, level 8, manos. Caraca, tem um megalodon. Não é um megalodon, né? Tá, eles me engolem. Sai fora. Mano, esse é o Kraken gigantesco. Que eu vou fazer ele ficar gigantesco. Calma aí. Vamos fazer ele ficar gigantesco. Já que não deu muito certo essa nossa gameplay de evolução. Porque bugou muito. E quando era para eu ter virado esse Kraken aqui, eu virei o polvo Lego, cara. Eu não entendi. Nossa, o Prognatodon. Foge. Eu acho que ele é rápido. Depois eu vou te comer, Prognatodon. Calma, eu preciso... Aqui, boa. Esse aqui é bom. Vamos caçar bonito aqui embaixo, galera. Porque eu preciso evoluir muito mais ainda, mano. Calma aqui, mano. É isso aí. Calma. Eu preciso evoluir muito ainda. Pelo menos chegar no level 30. Boa. Vamos engolindo tudo. Engolindo os peixes gigantescos. Mano, que polvo esquisito. Que polvo esquisito, mano. Ele só engole, galera. Ele é todo bugadão. O que é isso? Nossa, é o Prognatodon. Como que ele estava lá? Agora está aqui? Nossa, vou pegar. Nossa, eu tirei 8c. Estou tirando muito. Level 20. Que isso? Level 20. Galera, estou bem. Estou super bem agora. Agora no level 20, eu estou super bem, mano. Olha eu ali. Nossa, que massa. Cara, mas eu acho que o Megalodon eu morro. Vou dar para eu caçar isso aqui. Boa. Level 26. Caraca. Estou ficando gigantesco. E o objetivo do jogo é eu ficar gigantesco com o Kraken, né? E vou ficar. Geralmente eu chego na criatura modificada e paro. Eu não fico gigantesco. Com esse daqui eu vou ficar gigantesco. Muito gigantesco, mano. Nossa, está até bugando tudo, galera. Que isso? Cadê o gelo? Eu quero ir no gelo. Bora no gelo. Olha o meu tamanho. Ah, ferrou, galera. Vou morrer. Engoli? Eu engoli o Megalodon e não vi nada. Como assim? Olha isso, galera. Galera, antes do Megalodon me morder, eu engoli ele. No level 30. É um novo recorde. 37. Já estou gigantesco. Caraca, estou tudo bugado. Olha o meu tamanho, galera. Mano do céu. O que eu faço aqui, mano? Mano, eu estou muito grande. Ele é um povo gigantesco. Ele não leva 37. Ficou imenso. Olha isso. Alguma coisa me mordendo. E a minha vida é pequena. Nossa. Galera, estou tudo encalhado. Olha o meu tamanho. O que é isso? Sai fora, peixe. Sai fora, rapaz. Levo 47, mano. Galera, olha. Mano, não tem como upar mais. Olha isso. Galera, esse é o Super Kraken. E não tem como mais, velho. Não tem como mexer mais. Galera, não tem o que fazer. Estou todo bugado. Mas rende umas thumb maneirona. Olha isso. Bugou tudo, mano. Estava tentando desencalhar daqui e não deu. Olha, olha. Nossa, vai ficar massa. Cadê? Cadê? Nossa, mano. Olha isso. Cara, que lindo. O Kraken gigantesco. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, maneirão. Onde eu comecei com um polvinho pequenininho. Foi evoluindo. Virei aquela lula gigante. Depois virei a lula feita de Lego, velho. Modificada. Bugadona. Bugou demais. E depois no level 50. No level 60. Eu virei, mano, o Super Kraken. Eu voltei ao level 1. E agora já upei até o level 47. E foi o suficiente para bugar tudo. Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... Tchau. 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 Tchau.